Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! E a gente vai jogar Roblox. E é um jogo que eu nunca tinha visto alguém jogar, que eu achei... sem querer, aqui. E ele é de Squishmallow, que ele é um dos bichinhos muito fofinhos, de pelúcia. E parece ser muito legal. Eu joguei um pouquinho pra ver como funciona, mas a minha mãe não jogou ainda. Não, vou jogar pela primeira vez, gente. Sim, aí então eu vou ensinar ela a jogar. E vamos ver se eu vou conseguir. Parece ser muito legal. Eu amo Squishmallow. Quem aí também gosta de Squishmallow? A Valentina faz até coleção, né, Tina? Então, assim, ela amou. E agora a gente vai jogar um pouco, mostrar pra vocês. E deixem aqui nos comentários se vocês já jogaram, já conhecem esse jogo, ou se querem jogar. E também deixar o like. Qual foi a sua meta de likes, Tina? Hum, de um, de mil likes. Então tá bom. Mil likes, hein, gente? Então vamos lá começar a jogar. Cheguei, Tina! Chegamos aqui, então. Ó. Cadê você? Ah, eu tô aqui. Ué? Você é igual a mim? É. Ih, acho melhor você... Mas dá pra mudar depois o avatar. Vai nesse aqui, vermelho. Ui, entrei dentro do negócio. Opa! Opa! Socorro, tô tonta! Aí agora clica nessa mãozinha. Sim. Aí agora, ó, você pode mexer a tela. E você pode pegar qualquer um que você quiser. Tá. Qual que é o seu? Eu vou pegar um agora, porque eu joguei em... Ah, tá. Ai, Tina, eu quero jogar. Só não aperta no meio, porque senão ele vai pra baixo. E eu só tenho uma chance? Uhum. Mas se você pega... Se você pega algum, você vai pegar. Tá vindo pra cá, mãe. Não aguento mais. Ai, socorro! Mãe, usa um dedo pra mexer. Tá. Eu vou pegando aqui o meu. Tá. E aí, como é que eu faço pra baixar? Não, você tem que, tipo, ir vendo aonde você quer... Qual que você vai querer? Ah, eu quero qualquer um que eu conseguir pegar. Essa corujinha? Pode ser. Então, ó, você vai vir aqui, mexer pro lado. Pra onde ela tá. Ah, tá. Entendi. Aí você vem aqui e mexe. Não, mas pra lá. Uhum. Mais, eu acho. Agora abaixa? Não, agora corta no... Gente, será que eu vou conseguir? Vai, 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 vai! Ai! Yeah! Amei! Ah, que fofinho! Agora eu vou pegar o meu. Aí agora você vai... É... Clicar no seu pet. E equipar. Ó. Cadê você? Ah, você tá aqui, ó. Oi, Tina! Tá, e o que a gente vai fazer agora? Vamos aqui pra praia, ó. Ah, ele vai vindo atrás de mim? Uhum. Eu vou mexer aqui. Cadê você? Tá. Ah, tá. Você pode mexer aqui, né? Ah, tá. Aí. Meu Deus! Mas não vai! É desse lado. Aqui tem uma caixa. Hum. E você pode mexer aí. Entendi. Pra onde você passa? Tá, fica perto de mim. Então, olha aí. Tá. Tá. Agora você... Pode pular aí. Como que a gente pula? Aí. Uhul! Aí, agora pode descer aí. Ah, aqui é uma praia? Uhum. Legal. Aí, nessa praia, você pode coletar, tipo, essas conchinhas. Acha uma concha e coleta. Ó. Ali tem uma. Hum, tá. Aí, depois você pode vender. Aí, como que eu coleto ela? Você clica nela. Quando aparece pra você clicar. Ó. Você tem que chegar um pouquinho mais perto. Hum, tá. Aí, você clica aí, você vai coletar. Aí, ó. Vem aqui. Nesse cara aqui, ó. Ah, deixa eu só coletar mais uma, né? Uhum. Agora você pode falar com esse moço. Com aquele moço ali. Uhum. Como é que é? Você tá vendendo a sua? Não. Ó. Clica nele. Aí, agora ele vai falar pra você que essa praia tem muitas coisas pra achar debaixo da areia. Hum. E ele vai te dar um detector de metal. Que legal. E uma pá. Aí, você vai poder usar esse detector de tal e a pá pra achar coisas. Tá. Você já tá com o seu? Mas cadê meu detector? E vai tá bem aqui. Hum. Aí, ó. Tá vendo esse negocinho aí embaixo? Tô. Aí, quando ele ficar vermelhinho, com um negocinho de vermelho, você vai tá perto de alguma coisa. Ó, vem aqui onde eu tô. Eu tô... Ali. Vai ali com o detector de metal. Você vai ver, ó. Tá vermelho. E aí? Aí, você tá mexendo. Você continua movendo. Ah. Até ficar tudo vermelho? Até ficar com vermelho. Aí, ó. Você tem que tentar achar onde que tá o lugar. Ó. Tá quase lá. Aí, você vai mexendo. Não. Agora que tá longe. Eita, fraco. Vamos voltar aqui, então. Ó. Tá quase. Deve ser por aqui, né? Socorro. Vamos lá. Agora eu vou conseguir. Consegui. E agora? Agora, pega a pá e clica no X. Ah, tá. Aí, você vai cavar. Você conseguiu uma... Gold coin. Uma moeda de ouro. Ela vale muito. Ah, é? Sim. Aí, agora a gente pode, tipo, ficar mais, assim, pra gente achar mais coisas. O que você tá fazendo, Tina? Eu tô pegando esse aqui. E, às vezes, dá pra você ganhar dinheiro também. Ah, é? Ó. Você já quer vender essas coisas? Não sei. Com o seu gold coin? Pode ser. Tá. Então, vai lá pro moço. Aí, você vai clicar nele. Quando você chegar lá. Você vai falar com ele. E vender essas coisas. Tô na fila aqui. Porque eu acho que com o seu... Vai mais pra frente. Porque ele tá bem lá. Então, não dá pra chegar tanto. Entendi. Oi, moço. Agora, ele vai comprar o que você achou. Pega. E... Leva até lá. Arrasta. Eu acho que esse aqui é, tipo... 150. É. Ah. Então, você ganhou 150. Tá bom. Tá. Agora, vamos ir pra outro lugar. Que pode ser... Hum... Um outro tipo de ganhar dinheiro. Ah. Que daí, com o seu dinheiro, você vai poder comprar mais... Pets. Oba! E onde a gente vai? Como que faz pra gente ir ali naquela roda gigante? É, tipo... Você tem que dar uma volta. Ah, entendi. E a gente vai sair por onde? É... Vem... Vem pra cá. Pro outro... Isso. Você pode ir mexer pra ver onde você tá indo. Vai ir lá naquela rampa. Você já tá aí? Sim. Eu tô coletando algumas... Coisinhas. Tá. E eu deixo minha pá aqui ou não? É... Pode clicar no xizinho ali. Tá. Ainda vai estar na sua mochila. Mas isso só não vai ficar carregando. Então vamos subir essa rampa. Uhul! Como ela é alta. Olha só. Ó. Pro próximo, você vai ter que pegar essas flores. Então, ó. Qual flor? Vai perto de qualquer flor. Ah, entendi. Aí quando der pra clicar... Aí clica. Aí você vai coletar. Peguei. Aí com essas flores a gente pode vender pra uma moça que tá em um caixinho muito bonitinho. E ganhar dinheiro. Entendi. Uhul! Mas eu não tô achando mais nenhuma flor por aqui. Ó, vem... Dá pra coletar, tipo... Blueberries também. Ó, aqui tem muita flor. Cadê? Onde você tá? Ali. Ó. Bem aqui tem bastante. Ah, é mesmo. Você pode pegar essas e eu pego essa daqui. Ó, consegui duas. E aqui tem outra, ó. Uau! Essa tá bonita. Ó, agora vem cá. Onde você tá? E do outro lado. Ó, a gente vai vir pra esse lado. Ó. E... Pra... Esse carrinho aqui, essa vãzinha. Ah, que fofura, gente. Ela compra as flores, né? Sim. Conversa com ela aí. Aí ela vai falar que ela gosta de flor, que ela coleta... E vai... E ela também compra... E vai passando pra ela. Nossa, eu tenho um cheque, ó. É... Toda hora que bate, eu acho que 10... Você ganha dinheiro. Que é o... O cheque de... Ajudar... E... É legal. Ih, tá de noite agora. Você quer ir lá pra nossa casa? Ah, eu quero. Tá. Você pode ir... Clic... É... Vai nesse negocinho aqui. Casa. E... Ir pra casa. Go home. Tá bom. Chegamos aqui no condomínio. E... Vamos ir. Ó. Se você olhar assim... Hã? A casinha que tiver... Ah, bem ali a nossa, né? É, aquela é a sua. Ah, tá. A sua casa é diferente da minha? Uhum. Entendi. Pera, eu acho que dá pra mim mexer... De onde que é. Ah, pra você colocar a sua perto da minha? Uhum. Ia ser legal, não? Tem que pagar. Hum. Então, nada feito. É. Ó. Sua casa é... Bem ali. Se eu clicar nela, eu chego mais rápido? Não. Infelizmente, não. Ok. Você faz aqui e anda até lá. Nossa, já ficou de dia de novo. Do tanto que eu demorei pra achar minha casa. Ops! Estamos indo para casa. Posso pular aqui? Aham. Uhul! Minha quase é azulzinha. Nossa, a minha é a cor que eu gosto. Não, essa aqui é de outro sol. Ah, é? É a letra. Ah, entendi. Gente, imagina se a gente encontra algum fã quando a gente estiver jogando. Ia ser legal, né? Uhum. Tem jeito do fã falar pra gente que ele conhece a gente? Sim. Ele tem que escrever? É. Ah. Oi, Kylie! Olha, o seu é bem ali. Uhum. Faz aqui. Aí agora você pode entrar. Ele vai lá na porta. E agora você tá entrando. Nossa, a casa aí é igual. É, dentro. Nossa, mesmo. Mas ela é gigante. Uau. Ah, não. Mas eu vou ficar sozinha aqui. Só eu numa casa gigante dessas. Ah, mas você tem o seu pet. E também dá pra pegar outros pets. Então. Bom dia. O que que é isso aqui? É o que o seu pet quer fazer. Deixa eu ver o que o meu pet quer fazer, gente. Você quer ir pra casa de alguém? Tá com fome. É, tá tendo uma festa, eu acho. Ah, não sei, Tino. Acho que eu tô meio cansada. Você quer ir pra festa? Você foi convidada? Sim. Hum. Ah, vamos não, né? Sim. Ó, o seu pet tá com fome. Mas a gente tem que ir lá no outro lugar. Pra gente comprar. Oh! E o meu pet quer ir pro... Pro negócio de dança. Animado o seu pet, hein? Ó, dá pra você mudar o seu... Seu avatar. Você queria, não queria? Aham. Clica aqui, avatar. Aí agora dá pra você escolher, ó. Essas aqui são as mochilas que ficam atrás. As coisas que ficam atrás, viu? Hum. Ah, eu queria mudar a minha roupa, o meu cabelo. É, o seu cabelo aqui, você pode mudar. Hum, deixa eu ver. Ah, mas tudo tem que comprar? Não. Não precisa. Não? Não tem que pagar, não? Não. Quero esse. Tá, agora você pode ficar aqui. E a sua blusa. Pode escolher a sua blusa. Ah, primeiro bota aqui pra não ficar estranho quando você tentar experimentar a roupa. Aí agora você pode escolher uma camisa. E o montão de calça, qualquer coisa. Eu prefiro saia, sabe? Mas... Eu não sei se tem. Não tem. Não tem. É, não tem não. Ah, vou ficar desse jeito aqui. Ah, eu posso começar a decorar, né? Meu quarto, essas coisas. Pra você decorar, tipo, botar mais coisa dentro, você tem que ir pra uma loja. Entendi. Então você tem que sair da sua casa e a loja é tipo no condomínio, mas ela é meio longe. Entendi. Então você pode ir andando até lá. Bom, vamos ver. Tá, e como é que eu saio agora? Pra que lado fica a loja? Você pode, ó, dar zoom, é, pra... Diminuir. E ver. Ó, vem ali. Tá vendo aquele negócio amarelo? Uhum. É lá. Tá. Então é só você ir reto aqui. Ok. Vamos lá, meu squishmallow. Tá, eu vou ir aí com você, mas as coisas são muito caras. São caras, né? É. E você só me avisa agora que eu vim até aqui. Será que eu vou conseguir comprar alguma coisa? Ah, tem coisa que é de boa, que dá pra comprar. Então vamos ver. Mas são as coisas mais curtas. Sempre, né? Vamos ver o que tem aqui de interessante. Olha, esses móveis são novos. e tem outras coisas. Farmhouse bedroom. É, ó, tem a cama do farmhouse. É, tô vendo, olha. Ah, e modern living, eu gosto. Eu gosto de móveis assim, modernos, ó. E aí, eu tenho que ir vendo o preço, né? É. O vaso é R$50,00. O vaso é R$50,00. Entendi. E a mesa? R$350,00. Nossa, cara, hein? Gente, se eu comprar essa mesa, não sobra nada, quase. É, isso aí é o preço de um squishmallow, eu acho. Ah, eu acho melhor só dar uma olhada geral e depois ir jogando, ganhando muito, né? Pra depois comprar. Olha que lindo, eu adorei essa parte aqui, olha. É, é, super colorida. É, é, gostei. Socorro. O que é? Você quer ir de volta lá pra Kenny? Olha que legal esses... Ah, é, legal. Ó, a saída é bem aqui. Virando lá. Então, vamos sair? Sim. E a gente pode ir pra cidade de volta. É. Ai, Tina, eu amei esse joguinho, essa cidadezinha aqui. Então, agora eu acho que eu vou embora pra minha casa. Vou aprender mais um pouco sobre esse jogo, pra gente jogar mais vezes, quando eu tiver melhor no jogo. O que você acha? Eu acho isso uma boa ideia. Então, a gente vai acabando aqui, porque eu vou ensinar mais a minha mãe a jogar e aprender tudo, fazer tudo. Então, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, gente. Se inscreve no canal, hein? Não se esqueçam. Sim. Um beijão. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.